A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Será realizada no dia 22 de maio em Tapes, a plenária municipal do Corete Centro-Sul. Para debater a escolha das demandas da Consulta Popular 2018-2019. O encontro, que contará com a diretoria do Corete, será realizado nas dependências da Câmara de Vereadores de Tapes a partir das nove e meia da manhã.